A quarentena Como a esposa está grávida Toda enjoada, não pode sentir cheiro de nada Só para o marido fazer comida Estamos aqui fazendo almoço Estamos aqui com a visita da nossa sobrinha Jennifer Moreira, que também tem um canal no Youtube Estamos aqui ó, preparando pouca carne Depois vamos fazer um estrogonofe Bem gostoso, hoje é sexta-feira É dia do trabalhador Dia do trabalho, noite do feriado Estamos curtindo aqui Mostra aqui Jennifer O mato aqui perto de casa Moramos aqui no final do bairro Tem um mato bem legal aqui Estamos aí Esse é meu primeiro vídeo Espero que vocês gostem É o dia a dia do pão brasileiro né Não tem muito o que inventar, beleza? Obrigado aí, deixa o teu like